Olá, bons dias, bom giorno, bom chú, seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária Olá meus amores, seja bem-vindo no nosso canal Sabores da Europa Culinária receita nova no nosso canal hoje, gente, mas antes de você pegar a receita, o modo de preparação compartilha esse vídeo, deixa seu joinha, segue lá na rede social, no Instagram, no Facebook tem muita novidade, gente, esse ano de 2022, tô animada, tô animada, vai ter muita receita vai ter ao vivo, vai ter muita novidade pra vocês, vamos lá, olha que delícia esse biscoitinho de laranja, gente, mas eu coloquei goiapado, vocês podem colocarem, pode fazer um monte de coisa deliciosa e é maravilhoso, olha aqui, olha só, dá água na boca, com chazinho, olha aqui, que maravilha, hum, que espetáculo, vamos lá pessoal, aí vocês vão colocar a farinha o açúcar, é muito rápido essa receitinha, gente, ó e em seguida, vocês vão colocar o ovo, que é um só agora vocês colocam o óleo pessoal, vai deixando seu like, inscreva no canal, deixa seu joinha bem bonito ali, faz seu comentário vídeo pra incentivar, pra ter receita toda semana, vamos colocar o suco de laranja pode fazer também com suco de mexerica, viu por último, o pó royal um pouquinho grudadinho, só vocês pegam um pouquinho de farinha, não pode colocar muito farinha de trigo, gente você coloca um pouquinho só, pra soltar da mão, ó gente, ó colocamos um pouquinho de farinha pegamos a massa, ela vai ficar um pouquinho mole é assim mesmo, viu não precisa assustar só um pouquinho de farinha, só pra desgrudar da mesa ó, passei um pouquinho de farinha, agora a gente vai fazer as bolachinhas, gente e aí e aí e aí e aí pessoal no final você pega um pouquinho açúcar confeiteiro vocês podem colocar goiabada também gente olha que onde nós colocamos nossos biscoitinhos de laranja que maravilha gente eu coloquei um pouco de goiabada você pode colocar marmelada de laranja vocês podem olha fazer muita coisa deliciosa pode até fazer seu próprio tiramisu através desse biscoitinho joga açúcar por cima fica maravilhoso olha só que maravilha gente ó que esplêndido no chá você pode fazer com açúcar mascavo e pode também usar farinha de trigo para pessoas que tem que não pode comer com glúten sem glúten ir sem glúten vai ficar delicioso mesmo jeito ai gente um oi Quê seu muito fácil viu Que bonito Hum Não